Fim de semana de grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, acelerando, acelerando por aqui, porque tivemos, neste primeiro dia de treinos livres, uma disputa muito grande entre a Ferrari e a Red Bull, hein? No primeiro treino livre, o piloto mexicano Sérgio Pérez foi o mais rápido, o Monegasco Charles Leclerc ficou em segundo, piloto da Ferrari, e no segundo treino livre, inverteu. Leclerc da Ferrari em primeiro, Pérez da Red Bull em segundo. Curiosamente, Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1, ficou nas duas sessões apenas em terceiro lugar nos treinos livres. E o espanhol Carlos Sainz, companheiro de Charles Leclerc na Ferrari, ficou em quarto e quinto lugar, né? Então não foi bem, não acompanhou o seu colega de equipe, o Monegasco Charles Leclerc. O que podemos tirar desta primeira sessão de treinos livres? Que há um equilíbrio muito grande, né? E isso foi visto hoje na pista de rua de Baku, que é uma pista absolutamente diferente, né? De todas as pistas de rua que estamos acostumados no calendário do Mundial de Fórmula 1, porque tem dois quilômetros de reta, dois quilômetros de pé embaixo. É muito tempo acelerando. E aí, neste trecho, o motor fala mais alto. Você tem que pensar se você faz um acerto para o carro ser mais rápido nessa reta longa ou nas curvas, que são de baixíssima velocidade em Baku. Então tem isso. Normalmente, quando você tem curvas de tão baixa velocidade, você tem que fazer um acerto para ganhar tempo nas curvas de baixa velocidade. Só que se você fizer um acerto para ganhar tempo nas curvas de baixa, você vai perder tempo nas retas. Hoje, o que nós vimos foi uma Ferrari muito mais forte nas curvas de baixa velocidade, mas uma Red Bull recuperando a diferença na longa reta principal de Baku. Fala-se até em quatro décimos de diferença, quase meio segundo de vantagem para a Red Bull em relação à Ferrari na reta. E aí, qual vai ser o acerto ideal? Amanhã, teremos o treino oficial, que vai definir o grid de largada a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. E no domingo, às oito horas da manhã, bem mais cedo, oito horas da manhã, horário de Brasília, a largada para o grande prêmio do Azerbaijão, que será a oitava etapa do Mundial de Fórmula 1. Tem ferrarista falando o seguinte, como é que a equipe vai fazer para perder a corrida desse fim de semana? Porque não adianta o Leclerc largar na frente, continuar na frente, que os caras dão um jeito de perder a corrida, como nós tivemos a quebra em Barcelona e o erro nas estratégias de Mônaco. Tem que ser diferente se a Ferrari quiser continuar brigando pelo título com a Red Bull nessa temporada 2022. Vamos acompanhar neste domingo com o grande prêmio do Azerbaijão no circuito de Baku.